Fala CDFs, estamos aqui em mais um episódio da minissérie Alura.js Chegou a vez do Dev Soltinho mostrar o JavaScript sendo utilizado no desenvolvimento de apps mobile Sim, estamos falando aqui do React Native Tem alguns que amam, outros que odeiam Mas a verdade é que ele é muito popular e muito utilizado no mercado Afinal, todas as ferramentas tem aí seus prós e contras O Mário vai nos guiar nesse vídeo em como começar um projeto novo de um app Dando várias dicas de como resolver aqueles probleminhas mais comuns Que todo mundo acaba enfrentando no dia a dia Mas pode ficar tranquilo que tudo vai ser muito bem explicado Usando a própria documentação do React Native Tendo como inspiração o layout do card do Instagram É importante dizer que muito do conhecimento de quem já conhece o React É reaproveitado no React Native Então todos aqueles conhecimentos do primeiro vídeo dessa série Onde foi falado sobre Style Compolite Pode ser reutilizado aqui também Mas vamos parar de papo e deixar o Dev Soltinho explicar tudo pra você É contigo, Mário O próprio site do React Native traz pra gente esse exemplinho aqui Que você pode conseguir editar alguma coisa aqui e ver o resultado aqui do lado Isso aqui é possível porque com o passar do tempo o React Native foi evoluindo Pra além de você conseguir criar um código que roda só no celular Tem uma proposta muito forte da galera querer conseguir rodar os componentes do React Native na web também Então cada dia a mais a galera tá querendo juntar os mundos do React com o React Native ali Tem uma empresa que tá fazendo um trabalho excelente por trás disso tudo aqui Que eu me arrisco a dizer até que se a galera falar que o Flutter tem uma boa experiência de desenvolvimento Essa empresa chamada Expo aqui tá tentando fazer o mesmo ali pelo React Native Ela basicamente cria uma casquinha em volta da estrutura que o React Native propõe Tanto que você vê que na própria documentação oficial tem exemplo deles aqui E essa casquinha basicamente ajuda a garantir a compatibilidade de acesso a várias bibliotecas Que você usaria pra por exemplo trabalhar com áudio, trabalhar com vídeo, trabalhar com bluetooth Entre outras coisas Enfim, eu vou clicar nesse Get Started aqui Pra gente começar a instalação do projeto aqui Começar a criar o nosso projeto Enquanto eu vou dando algumas outras dicas também tá Então basicamente o Expo pensa que ele vai ser a ferramenta de linha de comando ali Que vai ajudar a gente a criar o nosso projeto com o React Native O primeiro passo vai ser fazer a instalação dele aqui ó No seu terminal Então eu vou abrir aqui o meu terminal agora Repara que eu tô na pastinha aqui ó Dos projetos daqui da nossa série de vídeos da LulaJS aqui Então eu vou deixar instalando aqui Como eu já tenho instalado, provavelmente isso aqui vai rodar rápido Muita gente fica com medo às vezes de fazer um aplicativo com o JavaScript E com coisa nativa e tudo mais E realmente pode ser um pouco complexo tá Porque tanto no Flutter quanto no React Native Você vai depender que alguém já tenha feito alguma lib Que consegue conversar bem tanto com o Android quanto com o iOS Pra acessar o Bluetooth por exemplo Ou pra acessar a câmera, entre outros pontos E aí pra ajudar o Expo Ele tem alguns projetos tipo esse aqui ó Esse Expo APIs aqui Esse projeto aqui do Expo Ele tem vários exemplos De como que você faz pra acessar várias coisas que são incomuns Então como trabalhar com eventos de gestos Como trabalhar com imagens Como trabalhar com geallocation Como trabalhar com acessando a biblioteca de arquivos do celular Esse repositório aqui tá recheado Vai tá o link dele aqui na descrição O que eu vou fazer agora é inicializar o nosso projeto aqui ó Então ó, eu acabei limpando aqui Mas basicamente ele vai rodar todo o comando E não vai dar nenhuma mensagem de erro no final Eu vou fazer aqui uma brincadeirinha Com a Vanessa, com o Gabriel, com o Paulo Chuveiro e comigo aqui Por hora eu vou colocar o comando aqui De inicializar o projeto Esse Expo init aqui Então eu vou chamar esse projeto de Insta GitHub E bom Essa fase aqui é bacana Por quê? O próprio Expo Ele sugere pra você alguns exemplos de configurações tá Então repara que ele já dá um exemplo Com uma navegação de Tab Navigation aqui Que eu não vou usar pra esse vídeo Se você nunca teve nenhum contato Você pode tentar criar vários projetos diferentes aqui Por hora eu vou no mais simplão aqui Que é pra gente ter realmente esse contato inicial da ferramenta aqui E eu mostrar os recursos Mostrar alguns problemas E como resolver algumas coisas aqui com vocês também Beleza? Então agora tem que deixar instalando aqui Eu vou pegar uma água aqui A instalação foi concluída aqui ó Ele falou ó, seu projeto tá pronto Agora basicamente a gente precisa acessar a nossa pasta Insta GitHub E eu vou abrir o VS Code nessa pasta aqui agora tá O VS Code foi aberto aqui Repara que a gente tem vários arquivos aqui do lado tá Mas repara que a gente não tem nenhum código Java nem iOS nem nada Porque tudo isso aqui vai estar abstraído pela estrutura do Expo aqui pra gente E basicamente a gente vai ter essa estrutura aqui ó Esse arquivo App.js que é o ponto de entrada da nossa aplicação tá Tem algumas outras coisas aqui também Tem por exemplo esse App.json Que ele coloca várias informações relativas ao seu aplicativo Então qual versão que ele tá Qual que é o ícone que ele usa Qual que é o splash screen Que é quando abre o seu aplicativo ali Dá pra você curiar bastante coisa aqui tá Então ó, eu vou abrir aqui o terminal Mas vamos rodar esse Start aqui pra ver o que acontece Repara que na hora que eu rodei o Start ó Ele mostrou várias coisas aqui pra gente Ele subiu algum servidor local aqui Isso aqui é pra ele fazer o monitoramento dos arquivos que estão sendo alterados na sua máquina tá E repara que ele botou um QR Code gigantão aqui ó O que eu vou fazer? Eu vou tentar abrir essa URL aqui ó Então eu vou tentar copiar ela aqui agora E vou abrir aqui no nosso navegador Então repara que o mesmo QR Code aparece aqui ó E ele mostra que ele startou esse Metro Bundler aqui Então se você tiver instalado na sua máquina O Android Studio ou o Xcode pra conseguir trabalhar com as coisas de iOS Você consegue rodar os simuladores por aqui Por exemplo, como eu tô com o Mac Eu posso clicar nesse Run iOS Simulator Ele vai dar abrindo aqui ó E ele já vai carregar um enviador de iOS pra mim ó Suavinho, tranquilo aqui ó Você vê sem dor de cabeça nenhuma Ele tá sensualizando aqui ó Tem uma barra de progresso aqui embaixo Que eu não sei se vai estar aparecendo aí no vídeo Abriu Só que eu quero voltar um pouco ainda nessa estrutura aqui ó Por conta do seguinte No seu celular você também pode baixar o aplicativo do Expo Então ó, eu tô com o meu celular aberto aqui E ele tem uma opção de você escanear o QR Code aqui Que eu tenho certeza que na hora que você estiver aí na sua casa E você for mexendo no aplicativo você vai conseguir ver Então ele vai abrir aqui uma camerazinha Que tá apontando pra minha cara agora Esse vídeo virou um Inception muito doido E agora se eu escanear o QR Code que tá aqui na tela Vai abrir o aplicativo na tela do meu celular aqui também Então eu vou tentar fazer o modelo da pessoa blogueira aqui ó Basicamente ele já abriu aqui ó O textinho inicial que tava lá no nosso aplicativo Então se eu voltar no nosso app Tem algumas diferenças aqui do React Native pro React Então a primeira vem nesse lance de como a gente trabalha com estilos aqui Então basicamente no React Native A gente vai usar sempre essa sintaxe de objeto aqui A menos que você instale o Study Components Que eu vou deixar o link aqui na descrição De como é que você vai instalar Que aí você consegue usar a mesma estrutura que a gente tem E tá acostumado ali pra web, beleza? Então repara que se eu vir aqui ó Eu posso pintar por exemplo o fundo de vermelho Que é quase que instantâneo e já atualizou no meu celular aqui também ó Eu vou começar a tentar estruturar aqui Como que seria a base das coisas do Instagram, tá? Então vai ter que ter por exemplo Vamos supor o meu usuário aqui ó Então vai ter o omário solto Beleza Vai ter que ter também uma imagem, certo? Explica, putz, como é que a gente vai botar uma imagem aqui? O React Native, ele te dá componentes React Que por debaixo dos panos Na hora que ele for executar em cada plataforma Ele chama o código nativo que faz isso aparecer Então se eu vir aqui e importar uma imagem E eu botar aqui ó Uma image Repara que basicamente o que vai acontecer aqui Se eu vir aqui agora e botar o source Pode olhar a documentação pra ficar mais fácil Tá? Como você de cabeça Eu vou ir direto aqui Se você passar uma URL por exemplo Eu posso vir aqui e botar uma imagem qualquer Então ó HTTPS Placehold.it Barra 150 por 150 Aparentemente não apareceu nada Isso aqui é um comportamento esperado, tá? Porque no React Native Ele espera Que você passe A largura E a altura De quando você estiver trabalhando com alguma imagem Então eu vou ter que vir aqui ó Nos styles E passar Que essa imagem Eu quero que ela tenha Sei lá Por exemplo 40 de largura E 40 de altura Então repara que ele desenhou agora A imagem aqui ó Apareceu bonitinha Então repara que é muito um paralelo com o CSS Várias propriedades Você consegue reaproveitar Como aqui a gente tem um quadrado Eu posso botar só metade desse tamanho Pra fazer ficar redondo Então já funciona já O próprio pessoal do React Native Fala que pra você não tentar interpretar isso aqui 100% como um CSS Então a gente já botou uma imagem aqui Repara que eu posso vir aqui agora E botar talvez Uma imagem que vai ter 100% Certo? De largura aqui E eu vou colocar que a altura dela Vai ser uns 350 pixels E aí ó Nessa brincadeira aqui A gente já tem talvez Os componentes principais Pra montar uma tela Tipo essa aqui do Instagram Tá vendo? E eu vou contar um segredinho Do GitHub Pra vocês aqui agora Se você botar o RL Do seu perfil do GitHub .omarioSolto No meu caso aqui E eu vou colocar .png Repara que ele traz A minha foto do perfil Com uma foto aqui Então isso aqui ajuda muito Pra gente conseguir trabalhar Por enquanto a gente não vai estar usando Esse componente status bar Então eu vou só arrancar ele fora daqui A gente conseguiu colocar alguns elementos Ponto importante Não dá pra você vir aqui E botar uma div Se você quiser algo Que seria o próximo de uma div Pra por exemplo A gente começar a estruturar Esses elementos aqui Eu vou indicar Que você use esse componente Chamado de view Aqui Mas esse componente view Ele ajuda a gente A conseguir separar Pedaços de código Que são comuns Então por exemplo Se a gente tem o nosso header aqui Então esse header Vai ficar dentro de uma view Se a gente tem a área da imagem aqui Então a gente volta aqui E bota uma outra view Dentro dessa área da imagem E assim você consegue Criando seções Dentro do seu aplicativo Então por exemplo Aqui eu quero botar Um botão de like Então eu quero botar Um botão de like aqui E repara que agora Eu tomei um outro erro proposital Aqui O tratamento de erros Do Expo É fenomenal Repara que ele mostra aqui Exatamente o trecho do código Que deu erro Isso aqui é um pouco mais internal Mas ele mostra aqui Foi no componente view Na linha 31 O problema que aconteceu Tem a call stack aqui Bonitinha E basicamente isso aqui acontece Por conta do seguinte Stand de textos Devem ser renderizados Dentro de um componente texto Então a gente deveria vir aqui E aproveitar esse texto Que veio do React Native E trazer Pra cá E aí a nossa imagem Deu uma bugada aqui Eu vou tentar agora Dar um control Command R aqui Um control R Pra tentar recarregar Ver o que aconteceu aqui Aparentemente Nossa imagem deu uma bugada Tentar tirar isso aqui Por hora Pra voltar Bom, voltou Daqui a pouquinho A gente volta na actualização E a gente tem que entender Talvez O porquê que deu esse bug aqui Mas por hora Vamos seguindo Então repara aqui Nosso header Nossa estrutura aqui Base está montada já E tem um ponto legal Aqui por exemplo Eu botei só um like direto Mas a gente pode querer Sei lá Talvez botar um coraçãozinho E aí A gente vai cair no ponto agora Que eu vou criar uma nova aba Aqui no terminal E eu vou instalar uma lib Do próprio Expo Essa Expo Vector Icons Está aberta aqui No meu navegador agora A usabilidade dela É muito simples E é legal Porque você consegue Ter esse link aqui Também Esse Expo.fy Que você consegue filtrar Por vários ícones Por exemplo Então se eu quiser pegar O do iOS Por exemplo aqui Esse iOS Heart Basicamente eu posso Clicar aqui Nesse ícone Então voltei aqui na lista E tem o Heart E o Empty Vou pegar o Empty primeiro Que é o vazio aqui E ele tem duas estruturas Então como que a gente faz Para importar Então eu posso copiar isso aqui E tentar colar Aqui no nosso app Dá para voltar aqui embaixo Ver como é que a gente faz Para usar Então eu vou vir aqui E vou no lugar Desse like Eu vou botar o nosso Ícone aqui Apareceu aqui Já foi tranquilo Não precisamos Fazer nenhum comando A mais aqui Basicamente a gente já tem Uma estrutura Mínima Do nosso aplicativo Aqui E agora você pode ver Que a lógica Para trabalhar Vai ser muito próxima Do próprio base Do React Então aqui eu posso Copiar toda essa estrutura Agora E criar um componente Function Instagram É o meu Insta GitHub Card E eu faço Um return Aqui Com toda essa estrutura Eu vou usar Aqui o Format document Para tentar Formatar tudo Para mim Ele não formatou Será que foi Porque eu esqueci De alguma coisa Talvez Que isso é uma coisa Aberta Talvez Ah No caso Gente Eu esqueci de botar O componente Em volta Aqui Então Eu vou botar Uma view Em volta De tudo E aí Isso aqui É um ponto Bacana A gente poderia Ver aqui Que é talvez Mais um componente De Instacard Reader Por exemplo Que ficaria em volta Disso aqui E a gente pode ter A parte da imagem Então Instacard Image E a parte Do Footer Aqui Beleza Então Aqui no vídeo Eu não vou criar Eu vou deixar para você Que está assistindo Tentar criar essa parte Aqui e tudo mais Repara que o nosso app Está vazio agora Mas Na hora que eu chamar Nosso componente Aqui Ele já vai Voltar A funcionar Tranquilamente Aqui Beleza Agora Repara que a nossa imagem Deu sumindo aqui A gente já vai arrumar Os estilos E tudo vai se encaixar De novo Então segura a emoção Por hora Vamos já fazer Aparecer talvez Mais de um card Aqui Então eu vou criar Um pequeno array Aqui Colocando Os usuários Aqui Meu Do Paulo Silveira Vamos colocar também Colocar aqui Logo depois De mim Do Gabriel E da Vanessa E aí Eu vou fazer aqui Um ponto map Que vai retornar Esse nosso componente Aqui Então Isso dá até para a gente Quebrar aqui de linha Vou dar uma acelerada Aqui no vídeo Então Repara que apareceu Vários de mim Duplicados aqui Por hora então Eu vou só colocar A propriedade key Que a gente precisa Quando a gente faz Um looping No react Passando um valor único E agora eu posso Resgatar Esse GitHub user Aqui dentro E trocar Pelo text Que fica no topo E Pela imagem Que está aqui Vou botar aqui O ostentação bigodinhos Trocar por uma Crase Aqui E se a gente Recarregar aqui A tela Logo depois De trocar As duas imagens Aqui Repara que agora Apareceu Todo mundo Aqui Então apareceu O Gabriel Apareceu A Vanessa Mas repara Aqui Está sem scroll Aqui a tela E aí Para resolver isso Aqui A gente precisa Trocar Essa view padrão Que a gente está usando Aqui do react native E trazer aqui O que a gente chama De scroll view Tem também Um outro componente Que provavelmente Você que já mexe Vai colocar aqui Na descrição Mas eu quero mostrar Como que resolve De forma mais genérica Esse problema Primeiro Eu vou vir aqui No nosso app E vou botar Esse scroll View aqui Em volta de tudo Repara que ele Deu uma reclamada Aqui Então vamos tentar Tirar isso aqui E vamos botar Uma view Aqui em volta de tudo Com os estilos Que a gente quer E a gente bota O nosso scroll view Aqui dentro dela Então repara que agora Está indo melhor Aqui o nosso layout Está funcionando Só que ele está Um pouco estranho Agora Repara que ele Está super compacto Aqui Vamos tentar descobrir Por que ele está compacto Repara que ele tem Um flex zoom Aqui E algumas propriedades De alinhamento Do próprio flex box O componente de view Do react native Ele usa Essa ideia De trabalhar Com flex box Por padrão Para todo canto Então por padrão Você pensa que você Está trabalhando Com flex box Muito baseado Na web Eu vou Comentar Essas propriedades Aqui E repara que Só de eu comentar Essas propriedades Aqui Só manter Esse flex zoom Nossa view Principal aqui Que basicamente A gente fala assim React native Como você está usando Essa ideia do flex box O flex zoom Faz o nosso elemento view Ocupar o máximo De espaço possível E o scroll view Dentro dele Também está usando Essa mesma lógica E ele permite Que a gente tenha Esse nosso scroll Acontecendo aqui Desse jeito Gente, olha que bonitinho Que está Esse scroll aqui A gente pode vir aqui Nessa parte Do cabeçalho Opa Espera aí que ela está Um pouquinho escondida Aqui Ela está aqui em cima Do celular Eu vou pegar aqui Agora um pouquinho E vou Quebrar aqui um pouco De linha Esses componentes Porque eu vou ter que trazer Mais um componente Do react native Para resolver Essa parte aqui Do notch Dessa parte Fiquem fora da área Comum de uso Do celular Então eu vou importar Aqui um componente Chamado safe area view E vou substituir Por essa view Que a gente tem Em volta da nossa tela E repara que Na hora que eu faço isso O nosso código todo Vai um pouco mais Para dentro E dá para resolver Gente, nesse ponto Aqui o nosso aplicativo Está ficando sensacional A gente já resolveu Vários problemas Já vimos como usar Várias coisas aqui Então agora é basicamente Só a gente fechar os estilos A gente vai trabalhar Com o flex box Então eu vou trazer Aqui um style Por hora eu vou colocar Direto aqui Mas na boa prática A gente deveria colocar O estilo aqui embaixo Nessa parte de styles.create Beleza? E aí chamando styles.cardreader Styles.alguma coisa Mas para ficar mais fácil Para a gente conseguir visualizar Eu vou jogar aqui Por enquanto Então primeiro de tudo Eu vou mudar aqui O flex direction Desse componente Eu vou deixar ele como row O row É meio confuso Entender o row E o valor de column Mas parece que por padrão O react native traz As coisas no formato de column E a gente altera para row Quando a gente quiser que ele fique em linhas Uma do lado da outra Junto com isso aqui A gente pode botar por exemplo Um padding Que eu vou botar de 15 Que vai ressaltar Que aqui não é 15px É só 15 E aí o próprio react A gente vai lidar Com a distância De acordo com cada celular Que são os dpi E tudo mais Que eu não vou me aprofundar Tanto aqui agora Mas repara aqui O celular está aqui do lado E ele está Com a mesma sincronia Aqui das coisas Então está funcionando super bem Não para por eu A gente pode vir aqui agora E talvez trazer um align content Ou um align items Para falar que os itens Vão ficar centralizados Aqui E você vê que cada coisinha Que a gente vai botando Vai dando um detalhe a mais Por exemplo Nessa imagem aqui A gente pode colocar um Margin left De 15px também Para ficar um pouco mais padronizado E você vê que as coisas Vão ganhando E tomando forma Você vê que no Instagram A imagem vem antes É isso mesmo Então aqui seria um margin right Então está aqui Bonitinho Está agora Beleza Então nossa imagem Já está grandona aqui O 100% funcionou Para a gente conseguir Trabalhar aqui agora Tem a questão Do nosso coração aqui Que não precisa mais Estar dentro De um text Mas Se a gente quiser por exemplo Ter um coração Red Que está cheio E um que está vazio Para a gente poder clicar A gente vai precisar trazer Mais um componente Do React Native Que é o Touchable Opacity Beleza Isso aqui É como se ele fosse Um componente de button Que o React Native Também tem Só que a diferença É que ele É só uma casquinha Que permite você Clicar na tela Então vou importar Ele aqui embaixo Vou trazer ele aqui E repara que Só de eu trazer Esse Touchable Opacity Aqui Essa área toda Aqui de baixo Ficou clicável Eu vou trocar aqui agora Para a gente ter Alguns estilos Um pouco baseados No que a gente fez Ali em cima Então vou botar aqui O Flex Direction Row Botar o Padding de 15 Beleza Está mais bonitinho Aqui agora E agora Se a gente clica Ele mostra só Essa parte aqui Clicando Por conta do Flex Direction Row Que ele deixou tudo Um do ladinho Do outro ali Agora a gente Talvez vou botar Só uma lógica aqui Que basicamente A gente vai trazer Do próprio React Padrão Então aqui vai ser Um UseState Que a gente pode Colocar aqui Um const Liked E SetLike Então por padrão Não vai ter like Então like vai ser falso E aí esse UseState Vai retornar para a gente Uma variável Que vai ter o valor Do like E uma função Que vai trocar Esse valor para a gente Então basicamente A gente pode vir aqui E colocar aqui Se tem o like Mostra Esse código aqui E se Não tem o like Mostra Esse daqui Poderia trocar Por um Ternário também Assim eu acho que ficou Mais descritivo Nesse caso aqui E a gente vem aqui E bota aqui no OnPress Para que Sempre que a gente Clicar aqui A gente vai pegar Essa função SetLikeState E vai botar Que o nosso like É o contrário Do valor Que a gente tem aqui Do like Então se tiver true Vai ficar falso E se ficar falso Vai ficar true E aí A gente consegue clicar aqui E está funcionando já E se eu clicar aqui Pelo meu celular A gente consegue também E já vê Que o like Está funcionando Já bonitinho Aqui Deu um reload Aqui Está funcionandinho Bonitinho E o escroto Aqui Certinho Aí o Gabriel Aqui o Paulo Silveira A Vanessa Então Gente Esse Então por esse vídeo Aqui é só Eu me despeço Aqui agora Vejo vocês Na semana que vem Para o nosso último episódio Para ver o nosso querido Mini editor Do nosso mini VS Code Que a gente vai fazer Com o Electro ali Que vai conseguir Tirar uma noção Muito forte Para conseguir se expandir E fazer Além de site Aplicativo Entender como que os Banders funcionam A gente fazer também A aplicação desktop Beleza? Então muito obrigado Valeu e tchau tchau Mário Ficou incrível Muito obrigada Mais uma vez Por rechear nosso canal Com esse conteúdo Olha Eu sou o super fã Do Flutter A gente tem até Alguns vídeos aqui Dele no canal Mas o React Native É bem prático também Não posso negar Mas Não estamos aqui Para a briga de tecnologias Isso a gente deixa Para outros vídeos Exatamente No AluraJS O astro É justamente O Javascript E como o Mário falou O nosso último vídeo Será sobre ElectronJS Se prepare Para criar um aplicativo Desktop Usando o Javascript Não esqueça Não esqueça De deixar seu comentário Sobre essa playlist Maravilhosa Que estamos criando Em parceria com a Alura Obviamente Se tem Alura Aqui no canal Tem desconto também Por isso Se você quer estudar Com eles Recomendamos fortemente Conferir esse link Maroto Que está aqui Na descrição Nós vamos ficando Por aqui Um grande abraço Ao Deve Soltinho E a toda a equipe Da Alura Um beijo para vocês Tchau tchau gente Até o próximo AluraJS Tchau Tchau Tchau